Do livro Primeira Urina da Manhã de Cláudia R. Sampaio Há uma mulher cá na rua que toma tantos comprimidos quanto dentes Tem todas as respostas para o que não se pergunta Vestidos que aparentam uma emergência solar E uma voz de papel em desuso, em imagem Já a abracei e disse-lhe Minha querida, que lugarejes em Figueira Doce Porque ninguém merece o defeito que não se escolhe Só e apenas em imagem Dei-lhe a confiança de uma praia a pique De um gato vadio que é sempre rei Das fêmeas que seguram os filhos com os dentes Das pinturas académicas De um shot de vodka em equilíbrio Um dia inteiro em equilíbrio Um céu inteiro em equilíbrio Só e apenas em imagem nós duas De mãos abertas Entrelaçadas em espanto e fogo E um tão grande Deus que nunca nos apareça Queria que percebesses A minha tentação é igualar casas Porque não se igualam gentes Que percebesses Que me doem os braços Que me doem os braços porque não embalo nem esfolo Que tenho um riso tártaro Declinado pelos abismos cínicos Cosmo e não mordo Bato, mas não danifico Que não posso arrebatar só uma vida Porque preciso de muitas Umas para fugir Outras para morrer Tchau 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 Tchau